Com a Câmara do Povo, não pertence a alguns que se acham donos dessa terra. Donos dessa terra são as pessoas, são as várias ratações que têm construído os destinos desse município. Mas tem alguém que chega, se instala no poder e se acha que é dono, se julga imperador, quer ser mais do que Deus, Deus é o Senhor de todas as coisas e Ele está vendo o que está acontecendo e voltando. E essa festa, em plena segunda-feira, esse grande evento que nós não esperávamos, porque fomos convidados para uma reunião, uma reunião apenas dos amigos, com os amigos de Alderlin e Henio Silva. E é o que vemos aqui, essa surpresa deles, é de encontrar esse grande espaço lotado de pessoas, reconheceram a luta, o trabalho e a paragem desse irmão.